esse evento de hoje. Já vou falar um pouquinho mais sobre eles. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos. Essa oficina, é a sexta oficina. Mais uma vez, antes de eu começar tudo, eu só gostaria de lembrar que essas oficinas, elas são gravadas e disponibilizadas depois, tanto no YouTube do Wikimovimento Brasil, como no Wikimedia Commons, que é a plataforma multimídia da Wikipédia, tá certo, gente? Todas as oficinas antigas estão disponíveis. Inclusive, tem uma página, um portal do evento, do nosso encontro de hoje, que eu já vou falar mais um pouquinho também, mostrar que todos esses materiais, essas gravações estão disponíveis. Geralmente, a gente costuma gravar pelo próprio Google Meet, essas reuniões, mas a gente está com um problema com o Google Meet, porque desde o final do mês passado, eles tiraram a opção de gravar, então a gente não consegue pedir autorização para vocês, e todo mundo concordar aqui na hora, mas só avisando, então, que essas reuniões são gravadas, né, eu acho que muita gente já está aqui, não é a primeira vez que está na oficina, então já sabe mais ou menos como é o nosso esquema de gravação e disponibilização, né. Bom, e aí, como de praxe, eu vou apresentar agora, vou fazer uma apresentação inicial, né, de contexto do nosso evento de hoje, e depois eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes, depois tem o nosso momento de conversa final. Beleza? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou compartilhar uma janela, porque eu vou navegar em algumas páginas, alguns links. Bom, e se vocês conseguem ver a minha tela direitinho? Sim. Obrigada. Bom, mais uma vez, obrigada vocês estarem todos aqui, presentes nesse evento de hoje. Essa é a sexta edição das oficinas Wikimedia e Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Vocês já me conhecem também, eu sou Giovanna Fontanelli, gerente de projeto Wikimovimento Brasil. e lembrando que esse evento de hoje, essas oficinas, elas são não só organizadas pelo Wikimovimento Brasil, pelo grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, mas elas também têm o apoio da Wikimedia Education e do Creative Commons, tá bom? Creative Commons Open Education Platform, desculpa, o nome inteiro, do apoio, do financiamento até. Bom, essa é a sexta oficina, nós vamos a partir de agora até as quatro horas da tarde. Aqui eu tenho uma pequena programação dos nossos eventos de hoje, né, então até ali umas duas e vinte eu vou fazer essa introdução e vai ter aquela nossa apresentação geral, tá? Depois vamos ter a apresentação do Luiz Felipe Silvério Lima, né, que ele vai, a apresentação dele se chama História Moderna na Wikipédia, editando verbetes no curso de História da Unifesp. E depois, mais ou menos umas duas e cinquenta, Rafael Pesi, desculpa, que falará sobre facetas do conhecimento livre na universidade da Wikipédia aos instrumentos científicos. E depois, no final, nós temos o espaço para perguntas e discussão livre. Beleza? Então, só lembrando aqui os nossos palestrantes de hoje, muito obrigada novamente por toparem participar desse nosso evento. O Luiz Felipe e o Rafael, eles têm projetos educacionais, né, na Wiki há muito tempo já, e eles têm projetos muito interessantes, muito legais, eles vão contar, então, desses projetos. O Luiz Felipe de Lima, ele é professor e historiador e pesquisador do Departamento de História da Unifesp, tá? E o Rafael Pesi, ele é professor e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eles têm trabalhos lá, né, trabalhos WIC, né, projetos WIC, e eles vão falar um pouquinho sobre esses projetos hoje com a gente. E aí, bom, agora, nesse momento, eu paro um pouquinho a minha apresentação para que aconteça aquele pequeno, aquela pequena apresentação que a gente sempre faz de pessoas novas nesse evento. Então, se você for uma pessoa nova e quiser se apresentar rapidamente, em alguns segundos, e contar por que você está aqui, né, qual é o seu interesse nas plataformas WIC e contar se você já fez algum projeto e tudo mais, ou então da instituição que você vem, é esse o momento. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Vamos ver se alguém se dispõe a falar. Se tem alguém novo aqui, não cheguei a olhar, mas, caso alguém queira se apresentar. Boa tarde. Eu estou sem câmera, mas meu nome é Lilian, eu sou, na verdade, eu faço mestrado na UFPE, mas nesse semestre eu dei o curso de estágio de docência e eu coloquei meus alunos para editar artigo na Wikipédia relacionado às mulheres do cinema latino-americano. E aí, aí eu fiz isso de uma forma que conhece pouco o projeto, não sabia muito bem usar as ferramentas, a gente teve vários problemas, e fui falando com as pessoas e aí chegou esse convite para estar aqui, hoje, então eu venho assim também para aprender bem sobre essa coisa de como organizar um grupo editando colegialmente. Nossa, gostei muito de saber do seu projeto, Lilian, não sabia. Se você puder mandar alguns links aqui no chat para a gente dar uma olhada e conhecer mais. Eu vou mandar meu perfil, estão todos no meu perfil. Ah, legal, obrigada. Muito legal o tema, muito obrigada por ter contado um pouquinho também, espero que essa oficina consiga ajudá-la na organização de próximos projetos também. Sim, obrigada, estou aqui acompanhando, vou mandar o link. Obrigada. Oi, boa tarde, sou o Lucas Carvalho, sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, eu tenho uma pesquisa sobre a Wikipédia, sobretudo de temas relacionados à minha área que é Pensamento Social no Brasil e muito inspirado em vocês, eu quero desenvolver lá na UF um trabalho com os alunos junto à Wikipédia, né? Então, também estou aqui para aprender, enfim, com vocês. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Lucas, é bom saber também do seu interesse, da sua pesquisa, muito obrigada por ter se apresentado, entre em contato com a gente depois para a gente saber mais, se você puder passar alguns links aqui também, isso é sempre bom, e tem, eu vou falar daqui a pouco, mas temos um canal no Slack que a gente, que tem professores e educadores que ficam ali em contato e conversando sobre a ação, seria muito legal ter vocês dois, né, Lilian e Lucas lá também. Alguém mais gostaria de se apresentar nesse momento? Oi, boa tarde, eu sou a Aline, eu sou aluna da Unifesp do professor Lucilipe, se envolvam, eu vou ficar com ele nesse ano, e eu vou aportar a oportunidade de participar do programa do professor Conservecer Epitérmio, primeiro como aluna, depois como monitora da matéria de História Moderna, e eu estou aqui para aprender também, para conhecer mais sobre o projeto, como ele é desenvolvido, como ele é aplicado em outras universidades, e é isso, é um prazer estar aqui. Ah, legal. Aline, vai ser muito bom ouvir também depois a sua experiência nesse projeto, sempre é interessante a gente também ouvir os alunos contando como que foi, eu também fui uma aluna de um projeto de educação, entrei por essas vias no mundo e muito obrigada por estar presente, quero ouvir mais também, tá bom? A gente agradece. Alguém mais gostaria de se apresentar? Olá, vocês me ouvem? Meu nome é Heloísa Lima, eu também sou da Unifeste, sou aluna e orientando do professor Luiz Felipe, colega da Aline, fiz esse, participei, né, do projeto da Wikipédia como aluna, tanto em História Moderna 1, com o professor Bruno Feitler, quanto em História Moderna 2, com o professor Luiz Felipe, e é um enorme prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada a você, Luiz, eu também, o mesmo que eu falei para a Aline, se aplica a você, muito bem-vinda a esse universo, espero que nós podemos, nós possamos conversar depois sobre o assunto e você pode conferir e contar se de fato o Luiz está contando tudo aqui, falando verdade sobre o projeto dele, beleza? Pode deixar, todos os primos, né, todo mundo em Lima, é isso aí. É verdade. Mais alguém gostaria de se apresentar? Dar alguns segundos para ver se alguém se dispõe. Também, caso alguém queira se apresentar pelo chat, também é possível, não tem problema também. Mas então, se ninguém se pronunciou ainda, vou continuar a apresentação, e aí pode se apresentar, então, pelo chat, beleza? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, passando a nossa rodada de apresentações, eu vou fazer aqui minha apresentação tradicional já, e aí vou contar umas coisinhas novas também. Bom, só lembrando para quem, principalmente para quem está participando pela primeira vez, a gente gosta sempre de repetir algumas coisas, eu sei que isso pode ser um pouco chato para quem já participou em eventos anteriores, mas é bom sempre deixar todo mundo na mesma página, para quem está participando hoje pela primeira vez. Então, só repetindo os objetivos dessas oficinas, o objetivo número um é auxiliar quem utiliza as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, tá? Também estimular o uso de formatos alternativos de ensino, e aí eu gosto sempre de fazer um parênteses aqui nesse ponto, que a gente não quer, obviamente, substituir o ensino tradicional, o ensino escola, o ensino presencial, claro, a gente quer só estimular uma, estimular o pensar de novos, de novos formatos de ensino, né? Então, o que pode ser utilizado, a WIC é um bom formato para isso, né? Como que a gente pode trabalhar com as plataformas do WIC, né? Então, é esse o intuito. Além disso, também é apresentar um panorama renovado dos programas de educação na WIC, nas WIC, mostrar o que vem acontecendo nos últimos anos, né? E, além disso, dar voz aos educadores das plataformas que já utilizam as plataformas para projetos educacionais, como é o caso do Dôme Celipe e do Rafael Pézzi, né? Eles justamente são esses educadores das plataformas que a gente está tentando dar essa voz aqui para eles, né? Para mostrar os projetos e entender o que eles fizeram e as dificuldades e as vantagens que eles entenderam na utilização dessas plataformas. Além disso, é entender as dificuldades enfrentadas, né? Então, dar voz e entender o que está acontecendo através desses projetos com os professores. E não só isso, mas também formar uma rede de apoio para os educadores, né? Colocar esses educadores, esses professores em contato entre eles mesmos para que haja trocas ali, mas também com os usuários WIC voluntários, né? Então, essa rede de apoio para esses professores. E aí, para quem quiser saber mais, a gente fez um levantamento, isso há alguns meses, sobre os programas de educação no universo brasileiro, né? Das plataformas WIC. E nós recolhemos alguns dados, nós fizemos uma campanha no Outwish Dashboard, que é uma plataforma de acompanhamento de eventos e de disciplinas também, né? Então, pode ser utilizado em eventos, como o de hoje, mas também em eventos, ou melhor, em aulas, né? Em disciplinas, para acompanhamento de edições. E nós fizemos um levantamento lá, colocamos todos os programas de educação que estavam disponíveis nessa plataforma, os programas de educação brasileiros, e nós voltamos com alguns dados, né? Então, nos últimos anos, nós temos mais de 186 programas de educação que aconteceram, que reuniram mais de 4.150 editores, que adicionaram mais de 118 milhões de palavras às WICs, que adicionaram mais de 300 mil referências, né? Às páginas WIC, e que geraram mais de 81 mil, desculpa, 81 milhões de visualizações de artigo, tá? E mais de 114 mil artigos foram editados, e 64 mil artigos foram criados, e mais de 55 mil arquivos de mídia foram enviados ao Wikimedia Commons, que é, mais uma vez, a plataforma multimídia das plataformas Wikimedia. E, bom, nesse meio também, todas as plataformas são utilizadas, e esses programas de educação também acontecem em outros aspectos, então, em parcerias com museus, bibliotecas, em outras instituições educacionais e acadêmicas, tá? Então, se vocês acessarem esse link que eu deixei aqui, vocês podem olhar esses números, né, e olhar até os projetos e os programas um a um, se vocês tiverem interesse, beleza? É esse link aqui, acho que, provavelmente, o pessoal do Wikimovimento que está aqui no evento de hoje também pode mandar os links para vocês no chat. Bom, além disso, nós recolhemos desses números, fizemos também um panorama brasileiro em outros aspectos, então, recolhendo números de 2011 a 2020, um pouquinho antes da pandemia, então, claro, esses números mudaram depois da pandemia, porque muitos professores resolveram fazer projetos utilizando a WIC, por causa, né, do aspecto remoto que as aulas têm acontecido esse ano, e aí, bom, nesse período de 2011 a 2020, antes da pandemia, né, nós conseguimos recolher que há, que existem mais de 18 instituições participando do panorama brasileiro educacional WIC, né, são mais de 24 grupos de estudo, 42 professores e mais 4 monitores, 61 embaixadores e mais de 180 programas, cursos, classes que acontecem nesse meio, tá? Bom, e aí eu mencionei também que nós temos, que um dos intuitos dessas oficinas é formar essa rede de apoio, né, então, entre professores, entre voluntários WIC, WIC Movimento Brasil também, né, e até as próprias instituições, então, nós temos pra isso o portal das oficinas WIC Mídia Educação, que eu já vou entrar nele e mostrar pra vocês como que ele funciona, ele está na Wikiversidade, que é uma das plataformas WIC também, e nós temos um grupo pra educadores e interessados no Slack do WIC Movimento Brasil, pra fazer parte, você pode enviar o nosso, o seu e-mail pra gente, pode colocar aqui no chat, ou pode, claro, me procurar por e-mail, também, depois, enviando o seu e-mail e falando que você tem vontade de entrar nesse canal, tá, ele é aberto, e nós temos já lá, nesse momento, 53 pessoas, então, já tem um grupo bastante grande e significativo de professores e voluntários WIC ali trabalhando junto, e a ideia é que seja cada vez mais um espaço maior e de mais interação, né, então, pra gente, de fato, conversar sobre todos os projetos que estão acontecendo, né, e até tirando dúvidas, indicando materiais, indicando eventualmente até outros eventos que tenham a ver com a educação e com o WIC lá também, então, é esse lugar de encontro, é o nosso lugar de encontro nesse momento, esse Slack, enquanto não, né, eu sei que a oficina acontece uma vez por mês, mas o Slack está disponível o mês inteiro, né, então, então, é bem interessante fazer uso desse espaço, se vocês estiverem interessados, claro. e aí, bom, eu vou rapidamente aqui, mostrar a página, então, opa, a página da nossa oficina, né, o portal das nossas oficinas, ele está, como eu disse, na Wikivertidade, aqui na página inicial vocês podem encontrar o objetivo dessas oficinas, a data da próxima oficina, a data da oficina anterior, né, alguns outros espaços de discussão, né, algumas outras informações básicas sobre esses eventos, tá? Além disso, nós temos uma página para oficinas anteriores, então, se vocês quiserem entrar aqui e dar uma olhada nas oficinas anteriores, uma por uma, vocês também podem, aqui a gente tem as gravações disponibilizadas, e aí, nas páginas das oficinas, também, né, tem os slides e as gravações disponibilizadas de cada uma delas também, né, assim como os detalhes dos palestrantes. nós temos uma página também com materiais, então, os vídeos das oficinas anteriores, os slides, materiais de apoio, né, então, materiais de divulgação também, o que é bastante importante, e temos aqui, na última, na última página, uma, uma página para as pessoas assinarem e dizerem que estão interessadas nesse projeto, que querem participar, que querem saber mais, tá certo? E aí, para, então, fazer parte dessa lista aqui, se você ainda não estiver nela, você tem que, então, editar aqui o código fonte, tá certo? E, colar, aqui no final, opa, esses símbolos, que vão, então, fazer a assinatura para você da página, tá certo? Eu não vou salvar essa edição, porque eu já assinei a página, mas, ficaria assim, né, então, algumas pessoas assinaram nos últimos dias também, então, sempre que você assinar essa lista, a gente vai entrar em contato com você para avisar que as oficinas estão acontecendo, que dia que vai ser, e tudo mais, é o lugar de encontro para quem tem conta wiki, para saber, então, das novidades das oficinas, tá certo? Bom, e aí, eu vou voltar aqui, na minha apresentação rapidamente, como eu disse, nós também temos os recursos das oficinas, né, naquela página que tem os materiais, então, lá tem as gravações disponibilizadas, que também estão numa playlist no YouTube, que já vou mencionar um pouquinho melhor sobre isso, mas nós lá também temos materiais, brochuras disponibilizadas, e aí eu repito isso porque eu vou falar de uma coisa bastante importante, que é a nossa novidade nessa oficina, que nós do Wikimovimento Brasil estamos atualizando essa brochura, a brochura Wikipedia de A a Z, ela é uma brochura muito, muito legal e muito importante para se entender a Wikipedia e entender também os outros projetos do Wiki, ela já é uma uma brochura, um produto, né, uma publicação, é uma brochura muito boa, mas nós estamos, então, atualizando para que ela não só melhore, mas também receba novidades sobre o mundo Wiki que está sempre mudando, né, a gente tinha uma versão um pouco antiga dela, e aí a gente queria, né, eu vou apresentar um pouquinho essa brochura para vocês hoje, rapidamente também, e aí a gente queria pedir para vocês, para que vocês nos ajudem a verificar essa brochura, né, entender se ela está adequada, se está faltando algum material que vocês gostariam de ver, a gente pede, se vocês estiverem interessados em fazer essa verificação com a gente, que vocês façam essa verificação até o dia 22 do 11, né, então até o próximo domingo, que nós vamos fechar essa nova versão da Wikipédia de A à Z na próxima semana, tá certo? E aí, se vocês puderem, claro, vocês estão bem-vindos em fazer, se vocês quiserem olhar durante o evento e fazer comentários no chat, isso é bem-vindo, mas caso vocês já estejam no Slack e quiserem colocar alguns comentários lá, também fiquem à vontade, nós vamos publicar lá no Slack daqui a pouco a versão mais atualizada dessa brochura, mas antes disso, aqui, claro, também tem o link de acesso, se vocês quiserem, o link encurtado para essa versão que a gente deixou disponível para vocês, mas aí eu também vou mostrar aqui rapidamente, é o mesmo link, tá, que vocês vão encontrar, tá, e aqui, essa é a carinha inicial, deixa eu só apontar aqui, essa é a carinha inicial da nova versão, até a capa já mudou um pouquinho, ela está sendo atualizada por alguns dos nossos membros do Wikimovimento Brasil, né, inclusive, eles estão aqui presentes na reunião de hoje, então, muito obrigada a todos que estão participando desse trabalho, e aí vocês podem ver aqui, claro, ainda falta, opa, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, faltam algumas informações, mas a gente tem nessa nova brochura quatro, quatro sessões e uma sessão de anexo, então, nós temos, aqui, deixa eu chegar um pouco mais perto, acho que talvez ainda esteja, ainda esteja longe, aqui vocês podem ver que nós temos uma sessão de contexto, né, que fala o que são as wikis, o que é a wikipedia, o que são as licenças com o artigo Commons, o que é a fundação wikimedia, o que é o movimento wikimedia, a wikipedia, os cinco pilares da wikipedia, então, tem essa sessão de contexto do que são esses projetos e o que a gente faz, tá, então, é muito interessante para quem está, de fato, entrando nesse universo e querendo entender mais, eu acho, inclusive, que não só é uma boa, uma boa broxura para professores, educadores, como também para os próprios alunos, então, se vocês tiverem alunos nas suas disciplinas que estão com dúvidas, eu acho que esse é um bom material para passar, tá certo? Além disso, também tem aqui algumas informações sobre o que a pessoa precisa saber antes de editar, né, então, criar uma conta, quais são os erros, o que são pontos confiáveis, tá, o que é uma página de testes, que é uma dúvida muito construtiva, bastante, né, dos alunos, também ensina na terceira sessão a como editar o Wix, então, fala sobre editor visual, código fonte, como falar com outros membros da comunidade, como subir fotos no Commons, tem uma sessão nova sobre o Wikidata, que é uma coisa muito interessante para a gente, que a gente tem feito muitos trabalhos e atividades recentemente, mas que ainda é um pouquinho complicado para pessoas novas entenderem o que é essa plataforma, então, aqui tem uma sessão só sobre isso, e também tem ali algumas coisas, uma sessão como ajudar e que diz algumas das novidades que estão acontecendo, então, conta sobre as iniciativas do Glam Week, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão envolvidas em parcerias do Glam Week, falam sobre o Wix concurso, tem ali justamente uma sessão para professores, né, e tem outros casos e outros exemplos e relatos nessa parte também, tá certo? Então, essa é uma brochura bastante importante para a gente, que eu acho que vai ajudar muito aos educadores e aos alunos que fizerem uso dela, a ideia é que ela realmente seja bastante utilizada, ela terá também uma versão impressa, mas por enquanto vocês vão ter acesso somente a esse link, mas depois há o link disponível no Wikimedia Commons dessa versão atualizada, já tem o link lá da versão antiga, mas claro, essa versão vai ser mais completa do que a antiga, né, e ela é bem bonitinha, ou melhor, não só bonitinha, bonitona, muito bonita, tá muito, o design tá muito bom, inclusive o Eder Porto que tá fazendo aqui a nova versão desse, da arte, dessa broxura, e aí aqui tem várias informações, eu não vou entrar, né, em detalhes, porque eu já mencionei, mas vocês então podem, de fato, dar uma olhada e ajudar a gente a ver se está tudo completo, se está tudo bom, se vocês querem ver outras informações também, se vocês entendem, então é isso, eu acho que o pessoal já deve ter deixado o link aí no chat, mas depois eu posso deixar também, tá certo? Pra vocês, poderem nos, se vocês puderem nos ajudar, será ótimo, né, acho que no espírito wiki de voluntário, né, de tentar fazer algo colaborativamente e ter essa ajuda nessa parceria dos nossos participantes aqui hoje, dos interessados justamente em educação e wiki. Então, se vocês puderem, até dia 22 de novembro, que é o próximo domingo. Bom, aí, como eu disse, nós temos as gravações, né, dessas oficinas no YouTube, nós temos uma playlist no YouTube, nós temos também no Wikimedia Commons, esse slide eu já costumo passar, aqui tem o link encurtado pra quem quer ouvir, ou ver essas oficinas no YouTube também, tá certo? Todas as edições estão lá. E aí, mencionando rapidamente algo que eu já mencionei na oficina anterior, nós estamos, além da brochura, que é uma atividade muito interessante, muito legal, nós também estamos desenvolvendo vídeos educacionais, né, pra ajudar quem está entrando nesse universo, né, no universo wiki, então nós já fizemos o primeiro, que é como criar uma conta na Wikipédia, já deixei ali o link também pra quem quiser ter acesso a esse vídeo, e aí os próximos são como usar uma página de testes na Wikipédia, como carregar imagens no Commons, como inserir imagens do Commons na Wikipédia, como inserir referências na Wikipédia, e como inserir pré-definições na Wikipédia. Então, são atividades básicas ali na hora de fazer suas primeiras edições na wiki, mas que muitas pessoas têm dificuldades, né, então a ideia é que esses vídeos seriam vão justamente pra facilitar essa entrada. E aí, enquanto a gente não termina esses vídeos aqui, que a gente vai terminar provavelmente nesse próximo mês, a gente já tem aqui na página do Isocactus, que é o nosso Valério, nosso querido Valério, ele tem uma página, uma página dele na Wikipédia, que ele criou, que tem ali algumas sugestões de vídeos sobre alguns assuntos, então como criar nome de usuário, como criar uma conta, como usar uma página de discussão, então essa página dele já tem ali algumas opções se vocês quiserem, alguns vídeos não estão em português, alguns estão, são um pouquinho mais antigos, mas por enquanto, enquanto a gente ainda não termina esses vídeos, é isso daqui que eu deixo como referência e sugestão pra vocês, certo? Aqui, mais alguns vídeos da página do Valério também, né, os pilares, Os Cinco Pilares, Wikimedia Commons, o Programa de Educação da Wikipédia. E aí, bom, pra finalizar, lembrando que pra que essa rede de apoio funcione, é importante que assinem essa página de participantes do portal, das oficinas, que nos ajudem a planejar as próximas oficinas através do formulário que eu sempre passo também, aqui tem um link encurtado, se vocês quiserem preencher esse formulário, também vou deixar o link no chat depois, e aí, caso você tenha outros projetos que você conheça ou que você queira apresentar numa próxima oficina, pode entrar em contato com a gente no e-mail wmnobrasil arroba wmnobrasil.org que a gente pode conversar com vocês. Além disso, o Slack, que é o lugar que a gente tem se reunido pra conversar, a gente soltou no mês passado um questionário pra entender o que vocês gostariam de ver na plataforma, então, caso você ainda queira participar, tem esse questionário lá que ainda está aberto pra participação, tá? E aí, nos próximos meses, a ideia é que a gente faça um post no blog do Wikimovimento Brasil e a gente pede, então, se você tiver interesse em inscrever pro blog do Wikimovimento Brasil contando o seu projeto educacional, entre em contato com a gente também. em caso você queira se inscrever na newsletter de educação da educação Wikimedia, você pode também participar, claro, é aberto o espaço, mas aí, se você quiser falar com a gente, pra que a gente possa te ajudar a participar dessa newsletter, também é uma opção, tá certo? Deixei o link aqui pra tudo, depois posso passar no chat também. Lembrando que pra participar das próximas oficinas, é preciso fazer uma inscrição prévia, o convite é sempre atualizado para os participantes anteriores, das edições anteriores, e você pode também fazer uma sugestão de tema pra gente no Slack, por e-mail ou preenchendo aquele formulário. E aí, agora, eu vou fazer um anúncio também, essa é a minha última oficina que eu vou apresentar, eu estou deixando a equipe profissional do Wikimovimento Brasil e vou continuar somente como voluntária e membra do grupo do Wikimovimento Brasil, recebi uma outra proposta de trabalhar na Fundação Wikimedia nesse momento, com o GLAM, e aí eu estou indo pra essa nova etapa e aí quem vai me substituir nessas oficinas, inclusive na próxima oficina do mês que vem, é o nosso querido Célio Costa Filho, que é atualmente nosso gerente administrativo do Wikimovimento Brasil, mas ele já tem anos e anos de experiência no Wikimedia, é um dos nossos Wikimedias mais antigos, desde 2001 aí, e que tem também uma experiência muito grande com a educação e ele vai ficar então à frente dessas oficinas nos próximos meses, beleza? E aí, bom, aí agora é a nossa, já passou um pouco do tempo, inclusive bastante, então agora a gente vai ouvir os nossos palestrantes, em primeiro lugar a gente vai ter a fala do Luiz Felipe Silvério Lima, como eu disse, ele é do Departamento de História da Unifesp, e depois o Rafael Pes, então, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí, só lembrando que a próxima oficina é no dia 16 de dezembro, das duas às 16, com o nosso querido Célio apresentando, e eu só assistindo, gente, então, deixa eu parar de apresentar aqui a minha tela, e aí, passar a palavra, então, para o Luiz. Luiz, você pode apresentar agora? Ok, perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a Giovanna por ter o convite, por ter organizado tudo, e etc., ela acompanhou o início disso daqui, estou muito contente que o João também esteja aqui, que o João foi a primeira interlocução, uma das primeiras interlocuções que eu tive com o pessoal do Iquimovimento, e que ajudou bastante, me ensinou o caminho das pedras, etc., e muito legal saber que o Célio está assumindo isso daqui, porque o Célio foi outro, que também ajudou bastante, o Célio foi até a Unifesp da oficina, e então foi bem legal, né, então estou bastante bem contente, e também estou contente de ver a Heloise e a Aline aqui, eu tentei demover a Aline, a Heloise nem perguntou se nada, mas a Aline eu tentei demover, mas elas vieram, então agora eu tenho que falar as coisas como elas foram, e não dizer como eu imagino que elas tenham sido, né, então eu vou começar apresentando aqui, né, vamos ver se eu acerto aqui de vez, perfeito, é, está abrindo aqui ainda, ah, agora abriu, isso, ok, então eu vou ficar aqui, Luiz, só para avisar, eu vou ficar aqui, ouvindo você, se você precisar de alguma coisa, você pode falar, tá bom, só controla o meu tempo, que eu tenho o péssimo hábito de falar demais, mais, beleza, pode deixar, então se você puder me avisar, é 30 minutos, mais ou menos? tá, quando tiver 20, você me dá um grito? olha, você já falou 20 minutos, eu vou ter que correr, provavelmente, tá, obrigado, então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco o resultado de um projeto que a gente desenvolveu lá na Unifesp, né, eu, quando comecei coordenando isso, o Bruno Farker e o Max Mendes, né, para essa fala, eu chamei História Moderna na Wikipédia, editando verbetes no curso de História da Unifesp, né, basicamente, a ideia surgiu, né, a partir de coisas que a gente já tinha lido, né, que é pensar o uso da Wikipédia como atividade de extensão e de ensino em cursos de graduação, né, tinha a experiência que eu já conhecia lá, da Juliana Marques, lá na Unirio, né, nos cursos de História Antiga que ela dá lá no curso de História da Unirio, e também aí, via as coisas do João, eu acabei também com umas coisas que foram a trabalhar da Casper Libero, então, isso servia um pouco também como base para a gente pensar isso. No fundo, o que a gente sempre pensou em relação à Wikipédia, né, é que é um espaço muito interessante para juntar tanto as atividades de graduação, mesmo de ensino, mas também pensar a extensão, pensar essa interface da universidade com a sociedade, né, e isso tem algumas implicações que eu vou tentar pontuar, né, então, um pouco a ideia aqui é pensar isso, discutir com vocês, e a partir de um relato de uma experiência que foi o relato da experiência do projeto História Moderna na Wikipédia, que foi parcialmente financiado por meio de bolsas de monitoria lá na Unifesp, e uma das funções dessas bolsas de monitoria, do programa de monitoria, era para trabalhar com a Wikipédia em sala de aula, né, o programa durou do segundo semestre, e eu vou explicar porque eu estou usando o passado aqui, do segundo semestre de 2018 até o segundo semestre de 2019, né, onde a edição de verbetes era um dos métodos de ensino e avaliação em duas unidades curriculares de História Moderna, História Moderna 1 e História Moderna 2. Ao contrário, foi interessante ouvir a Giovanna falando sobre isso, a gente, por conta da pandemia, por conta do Covid-19, a gente pausou isso, a gente não fez isso. Por quê? Porque o semestre foi suspenso, voltou no meio, a gente ficou um pouco perdido, então, primeiro semestre a gente acabou não fazendo isso e agora a gente vai retomar o segundo semestre e começou hoje, eu acho, inclusive, acho que hoje o primeiro dia do segundo semestre de 2020 e agora a gente, em História Moderna 2, História Moderna 1 é no primeiro semestre, História Moderna 2 é no segundo, a gente vai retomar o projeto do História Moderna na Wikipédia, né. E quando a gente pensou esse projeto, ele tinha, né, algumas coisas que eu já falei, mas tinha uma relação com essa interface que os recursos digitais ou que esse campo maior que se chama de humanidades digitais, que é um campo muito forte e que tem bastante produção, até a gente publicou um artigo sobre isso que eu vou falar no final, com a pensar isso com as atividades de extensão, então faziam, a Wikipédia permitia essa interface, né. Outra coisa que motivou a gente pensar isso é que os estudantes fazem uso da Wikipédia, entre outras plataformas digitais, mas fazem muito uso da Wikipédia e isso é algo que a gente precisa como docentes, né, docentes universitários, dar conta, pensar nisso, quer dizer, como é que eles utilizam e como é que eles podem utilizar isso na formação deles, seja como bachareis, mas, sobretudo, como licenciados, como futuros professores, né, então, quer dizer, pensar a Wikipédia como uma ferramenta pedagógica no duplo sentido, né, tanto no curso de graduação, mas também futuramente eles utilizando isso como professores do ensino básico, professores e professoras do ensino básico. Um outro objetivo que a gente tinha pensado era essa possibilidade da comunicação do conhecimento acadêmico para um público mais amplo. O que é interessante na Wikipédia porque não é uma coisa de uma mão só, né, isso que é o interessante, que é uma outra preocupação que a gente tinha, que é pensar isso como um trabalho colaborativo, né, no sentido, tanto um pouco que o La Fuente fala da ciência dos comuns, né, mas também as propostas mesmo do Boaventura sobre o que que é, do Boaventura de Solsa Santos, sobre o que que deve ser a extensão como um marco refundador da universidade, né, então, quer dizer, como a gente pode produzir conhecimento com a sociedade ou pensando isso com a sociedade, né, ao mesmo tempo também criava uma prática interessante dos próprios estudantes deles produzirem colaborativamente e saberem que o trabalho deles poderia ser, ter um fim e que ele poderia ser continuado, então, isso é uma discussão interessante, quais os limites da autoria, que é uma grande questão, né, dentro da universidade, mas no mundo contemporâneo, o que que é a autoria hoje em dia, né, e no sentido muito prático mesmo, né, que é fazer com que eles tenham, estabelece uma prática de pesquisa, porque, se incide dizer, na história moderna um e dois são disciplinas para o primeiro ano, para o primeiro e segundo termos do curso, então, eles saem de uma cultura escolar do ensino básico e caem de paraquedas na universidade e com todas as outras práticas, outras culturas, outros funcionamentos, né, de produção de conhecimento e de redação e do que que é escrever, e ali havia um exercício interessante que era, bom, com a coisa que é necessário citação, é necessário referência, isso obrigava praticamente, na própria plataforma, indicava a necessidade disso, e do mesmo modo, tentar traduzir, né, e exercitar a redação, tentando trabalhar com diferentes registros, quer dizer, não só o registro de escrever o trabalho do final de curso, mas escrever um texto que seja rigoroso, porém, numa linguagem que seja, ao mesmo tempo, que seja acessível. Então, por conta de tudo isso, nos pareceu que trabalhar com a Wikipédia era uma experiência muito interessante, né, e aí, um pouco, quando estava conversando com, previamente com a Giovana, ela, a gente estava falando algumas coisas, e, uma das coisas que me pareceu que talvez fosse interessante falar, é, nesse relato, indicar para vocês, a partir dessa experiência que a gente teve, alguns apoios imprecedíveis e ferramentas úteis para, nesse processo, né, e uma coisa que eu queria destacar é o trabalho com monitoria, né, desde o início a gente pensou essa atividade, que essa atividade seria, só funcionaria com uma equipe de monitoria, e, de fato, isso se comprovou, né, a equipe de monitoria foi central, quer dizer, o trabalho dos alunos, das alunas, sobretudo, estudantes, mulheres, da graduação, teve um momento, acho que teve uma orientanda minha que trabalhou como monitora sendo da pós-graduação, foi central, né, o engajamento das monitoras e a interlocução, né, foi o que permitiu a interlocução entre as turmas, os grupos e os docentes, quer dizer, acho que isso é uma coisa para mim fundamental e que eu queria destacar aqui, quer dizer, o trabalho com as equipes de monitoria dá um outro sentido a essa prática, em várias dimensões, tanto em termos dessa interlocução, mas também do próprio aprendizado das graduandas e dos graduandos que trabalham na monitoria, entender um pouco como funciona um curso de graduação, como é que se pensa e refletir sobre isso, né. Um outro, um outro apoio que foi importante foi, que desde o início eu acabei buscando entrando via Wikiversidade, aí tinha lá os projetos, aí tinha um e-mail, eu mandei um e-mail, foi respondido, indicaram o e-mail do João, falei com o João, o João deu contato com o Célio e, em suma, o suporte do pessoal daqui foi central. Desde a formatação do projeto, da gente delimitar mais ou menos o que a gente queria, a gente começou a fazer isso, acho que a disciplina começava em agosto de 2018, a gente começou a trabalhar com isso acho que no início do ano, então a gente teve um semestre, um pouco menos de um semestre para montar as coisas e entender como é que funcionava, né, então desde a formatação do projeto, depois com as palestras que a gente assistiu, a gente foi até o Neuromate lá na USP para assistir palestras que o Célio que deu, né, a Giovana até me mostrou onde estavam as fotos mas eu não localizei, eu ia até projetar aqui mas eu perdi a referência, os passos básicos da edição, localização e seleção dos verbetes e aqui é uma coisa importante, né, como é que se escolhem os verbetes para serem editados, né, então uma dica muito boa foi pensar, usar as páginas do Wikiprojetos, então no caso era História e Sociedade e ali tem, ali indicando quais estão em esbofos, quais são de referências, quais tem revisão, e você a partir disso você trabalhar e o uso do dashboard que realmente é uma ferramenta absolutamente central. Aqui é a página do Wikiprojeto História e Sociedade eu devia ter, eu fiz um printstim meio besta aqui na verdade porque o que interessa não está aqui, agora que eu percebi, mas no final aqui que está escrito para especialistas melhores artigos existentes é onde estão para baixo isso daqui é o que está interessado, categoria de revisão sobre História e Sociedade eu devia ter feito uma coisa um pouco mais decente, bom, tudo bem, já foi, peço desculpas, mas de qualquer modo e aí existem para várias áreas, então no caso História e Sociedade é porque a gente está trabalhando com disciplinas na área de História, mas existe para várias coisas e vale a pena porque a partir dali você sabe quais verbetes estão categorizados como esboços, quais estão ditos que precisam de revisão, quais estão ditos que precisam de referências e portanto quais você pode mexer, quais seriam mais úteis, na verdade é isso, quais seriam mais úteis a partir da classificação da própria comunidade WIC para serem mexidos, né, então quer dizer, a sua colaboração já parte do pressuposto que você está acompanhando o que está sendo discutido na comunidade WIC, o que eu acho que é uma coisa bastante interessante, né, e aqui o dashboard que, acho que na apresentação da Giovanna já, ela mencionou e acho que até já mostrou, né, então que é um painel de controle externo que serve para você acompanhar, eu vou depois voltar ao dashboard porque alguns dados eu vou passar aqui, esse daqui é do História Moderna 1 quando foi o Bruno Fiker que supervisionou essa disciplina e aqui tem a página de abertura, né, aqui na esquerda da tela e à direita tem alguns verbetes, são vários verbetes e aí tem os dados, vou projetar de novo, né, então isso é super útil e aqui tem a página relativa ao dashboard como aparece na Wikipédia mesmo e essa daqui é a do segundo semestre de 2018 que eu ministrei e aí você tem quem são os participantes, que são eu, os monitores, né, e também os grupos e os, quais são as tarefas, ou seja, quais são os verbetes que você tem que fazer, qual é a revisão, quem é responsável por rever esse verbete, né, então, e aí eu vou explicar um pouco como isso funcionou, tá, então, como disse, começou no segundo semestre de 2018, então foi a primeira experiência depois dessa parte preparatória em História Moderna 2, né, no segundo semestre e eu, eu sou o LF aqui, fiquei responsável pela turma do Vespertino e o Max pelo Noturno e a gente resolveu fazer, optar por caminhos diferentes, a gente foi fazer experiências a partir do que a gente ouviu naquelas oficinas que a gente teve, nas conversas que a gente teve com o pessoal do Wikimedia Brasil, do pessoal dos usuários da Wikimedia, é, então, eu, por exemplo, resolvi fazer quatro verbetes editados por grupos, né, por quatro grupos sob supervisão dos monitores da turma, então, cada grupo tinha um monitor responsável por aquele grupo, né, o Max resolveu fazer uma outra experiência a partir de uma sugestão também que foi dada na oficina, que é a turma inteira fazer, editar um verbete coletivamente, e, na verdade, não era editar um verbete que já existia, mas sim um verbete que eles criaram praticamente do zero, né, então, no Vespertino, a gente escolheu os verbetes como esboço ou que precisavam de revisão, segundo a classificação da própria Wikipédia, né, e com a ideia que, isso acho que é importante dizer, não fazer terra arrasada do que já havia, né, mas aproveitar o existente para a partir dali construir o verbete, ou seja, olhar e falar, olha, alguém contribuiu para isso daqui, vamos ver como é que está, vamos dialogar com o que foi produzido antes, vamos complementar, vamos conversar com o que está sendo produzido, né, o ZRB se escolheu naquele momento, Fronda, Guerra da Sucessão Espanhola, Restauração, Revolução Gloriosa, a Aline fez um desses daqui, eu já lembro mais qual que é, ela pode até depois falar um pouco mais sobre como é que foi a experiência concreta dela na montagem desse verbete, na edição desse verbete, e o pessoal do noturno criou o verbete Crise Geral do Século XVII, que é um tema importante da discussão historiográfica e assim por diante, tá, aqui, para ver um pouco mais, o que que é o dashboard, né, então, vocês vejam aqui, né, então tem, e aí um pouco os números, né, isso que é interessante, você tem o verbete Revolução Gloriosa pela turma, né, desde que a turma começou a trabalhar, aquele grupo começou a trabalhar com a Revolução Gloriosa, adicionou 42 mil caracteres, né, naquele verbete, teve 32 mil, quase 33 mil visualizações, isso daqui é um recorte que eu fiz mais ou menos do início do semestre, acho que foi isso, se eu não estou equivocado, isso daqui foi um processo da edição do verbete, do final, o verbete a gente terminou de editar em dezembro de 2018, eu acho, aí eu comecei a contar, né, que eles colocaram no ar, né, e até esse print screen foi mais ou menos um print screen que a gente durou de um espaço de três meses, mais ou menos, e que depois isso aqui está no artigo que a gente publicou, né, então, isso dá um pouco a dimensão do que que é um artigo, sobre Revolução Gloriosa, que é um episódio da história da Inglaterra, o número de visualizações que tem em três meses, e também a quantidade de caracteres que foram adicionados pelo grupo, né, os grupos eram relativamente grandes, acho que oito ou dez integrantes, né, então, isso é interessante pensar, isso dá uma dimensão do trabalho, tanto em termos, né, quantitativos, mas também a recepção e a possibilidade de visualização desses verbetes, né, Então, eu fiz umas contas, né, se a gente somar os quatro verbetes, né, Revolução Gloriosa, ação da independência, a fronte da guerra da sessão espanhola, e eu não sei porque aqui duplicou, mas tudo bem, foram 22 mil palavras, mais ou menos, o equivalente a 60 laudas, 61 páginas do Word, né, o verbete Revolução Gloriosa, sobre restauração da independência, Revolução Gloriosa, é, tem mais ou menos 23 páginas, por exemplo, então, ou seja, são textos largos, são textos grandes, quer dizer, é um trabalho, realmente é um trabalho vultuoso, isso é interessante perceber, tá, na verdade, eu falei, eu falei equivocado, isso daqui é dois meses de visitação, entre início de dezembro e final de janeiro, então, isso daqui são dois meses de visitação somente, tá, bom, aí no segundo semestre, aí no ano de 2019, a gente continuou com a experiência em História Moderna 1 e 2, né, História Moderna 1 foi oferecida pelo Bruno, Feichler, né, e História Moderna 2, a gente dividiu, eu, novamente, eu dei, só que agora o turno do noturno, e o professor Max deu o turno do vespertino, e a gente fez experiências novamente diversas, né, em História Moderna 1 pelo Bruno, e História Moderna 2 comigo, o esquema foi mais ou menos o mesmo, né, a gente organizou mais ou menos do mesmo jeito, que eu tinha feito antes, são grupos de oito a dez alunos, verbetes em forma de esboço, ou com carença de referência, parte das aulas era reservada para que o docente e a equipe de monitoria falassem sobre questões das dúvidas de bibliografia, a gente também fez plantões, eu esqueci de colocar aqui, então, teve um pedaço que foi feito fora da aula, que eram plantões para a gente organizar isso, a monitoria, nesse sentido, foi absolutamente incrível, porque, assim, sempre trabalhando com os estudantes, isso foi muito legal, né, fazendo várias reuniões, assim por diante, né, e na última aula do semestre, um seminário curto, na verdade, para que os grupos apresentassem os seus verbetes, não tanto pelo conteúdo, mas do ponto de vista metodológico, qual que era a ideia aqui, tentar mostrar como é que o verbete estava, como é que ele ficou, quais foram os problemas encontrados, quais foram as soluções aplicadas para cada caso, o que foi necessário adequar, né, e assim, e pensar isso em relação ao suporte e ao público-alvo, que era um público mais amplo, né, esqueci de dizer, eu vou retomar isso, que um bom pedaço desse trabalho fez com que as turmas, com que os estudantes tivessem que consultar muito a biblioteca, né, então o trabalho na biblioteca foi central para isso, né, então isso também é uma coisa que como é feito eu achei muito interessante, e também nas bases de dados, bases de artigos, e etc., isso tem uma questão que eu vou falar no final, mas que o trabalho de pesquisa bibliográfico, em alguns casos até mesmo de fontes, porque buscaram fontes para colocar nos verbetes, foi incrível, eu acho que um trabalho mais, vou usar o termo que eu acho muito equivocado, tradicional, ou trabalhos, avaliações que em geral nós damos nos cursos de graduação, não... não funcionam tão bem assim, entendeu? Bom, em Moderna 2, o Max resolveu fazer um trabalho em duplas, eu, sim, eu tiro o chapéu, mas que ele disse que deu muito certo, né, então, porque nós temos mais ou menos 60 a 70 alunos por turma, então, é alguma coisa como 30 duplas, mais ou menos, e cada dupla selecionava verbetes para editar a partir de verbetes como esboço, ele disse que foi muito interessante, ele disse que o resultado, isso também é uma coisa, o resultado é desigual, porque depende do envolvimento do grupo, a minha impressão é que o trabalho dos grupos, ele acaba saindo mais uniforme, o trabalho das duplas, pelo que eu percebi, ele varia muito do engajamento de cada dupla, tá? Bom, aqui, assim, aqui, os nomes, isso que é interessante, isso aqui é de Moderna 1 com o Bruno Sando, então, você tem o nome dos editores, são os grupos, então, Unidos de Epicuro, Coletes Amarelos, Os Confrares, Lobbets, os nomes mais, Illuminati Moderna, Meninas Sereias, eles foram definindo nomes que eles quiseram, eles criavam um usuário que era o usuário do grupo, Tudors 2.0, e aí, os artigos que eles fizeram, então, Santa Casa de Misericórdia, Louenço Vala, e assim, e assim, tudo diante, tá? Quais são os gargalos? Que são as coisas que a Giovana perguntou. Acho que um dos gargalos grandes foram os verbetes que estão sob observação, então, o exemplo é a Revolução Francesa, sequer é possível mexer na página de teste, então, alguns verbetes que são mais polêmicos, ou que têm muita mudança, ou que têm muita visitação, eles estão travados, para os usuários que não têm uma longa história na wiki, que não têm status de editor e etc., né? Então, isso é uma questão, né? Quer dizer, então, o que faz com que a gente pense... É, Lúcia, acho que é uma coisa que foi... Desculpa, só para avisar que já foram 20 minutos, tá certo? Legal, ótimo, então, já estou terminando, ótimo. Então, que a... que acho que é uma questão importante, que é pensar, seguir a própria, os próprios caminhos propostos dentro pela comunidade wiki, ou seja, vamos trabalhar com os artigos que estão sugeridos para revisão, que estão sugeridos, que estão como esboço, ou que estão sem referência, assim por diante. Um outro gargalo, que são as questões com a lusofonia, né? No seguinte sentido, na coisa da historiografia, tem uma questão que é temas muito sensíveis para a história de Portugal, que para nós não fazem nenhum sentido, acabam gerando polêmica, isso é engraçado, mas também a questão da escrita, né? Então, Antônio, Antônio e coisas do gênero, então, isso são coisas que precisam estar um pouco claras, que, bom, se a pessoa que vai fazer a revisão, se o editor que for fazer a revisão, o usuário que for fazer a revisão do seu artigo, dentro da Comunidade Wiki, ele é português, ele for português, ele provavelmente vai mudar o texto e isso gera um certo incômodo, o que é interessante pontuar aqui, né? E um outro gargalo, aí sim, mais específico, aí da área, é que um bom pedaço da bibliografia que existe para dar suporte, dar apoio, informar e os próprios alunos trabalharem em verbetes mais específicos, que não são de história de Portugal, história da América Portuguesa, do Império Português, estão em língua estrangeira, sobretudo em inglês, né? E isso é um problema para trabalhar com a graduação no primeiro ano, né? E também mesmo para referenciar, então, isso foi uma das questões, né? Então, não sei que verbete que era, e ainda quando é uma história da França, que quase tudo está em francês, aí você encontrar alguém no grupo que lê a francês, isso por um lado tem um efeito pedagógico interessante, que é fazer eles correrem atrás das coisas, mas também complica um pouco o desenvolvimento desse trabalho. A gente tentou, nesse sentido, pensar, isso, na verdade, quem começou a propor de um modo um pouco mais efetivo foi o Bruno, pensar que tipo de bibliografia a gente poderia já previamente selecionar para indicar para eles, indicar para os grupos, mas isso é uma questão a se pensar, porque alguns verbetes são muito específicos, né? Então, isso são alguns gargalos. Pensando nos resultados, além dos verbetes, propriamente, né? Então, um resultado foi o artigo que eu falei para vocês, capitaneado pelo Ferva, que é um colega que trabalha na área de humanidades digitais, ele resolveu fazer um artigo contando experiências no ensino de graduação, no curso de graduação lá do curso de história da Unifesp, que trabalhasse com mulheres digitais, né? O artigo era para envolver mais pessoas, mas, por conta dos prazos, ficamos somente dois projetos, eram quatro projetos que iam ser descritos, mas, é claro, ficaram dois, um do próprio Ferva, que é ligado ao Policeia 2.0, ligado ao laboratório de cartografia histórica deles, o Imaco, e eu e o Bruno falando do projeto da Wikipédia, né? Então, isso foi um texto legal, óbvio, é um texto um pouco o que eu estou falando aqui está no texto, então, está nesse artigo, então, é um artigo menos reflexivo e mais com caráter de relato, mas eu acho que é interessante. O Max, mais recentemente, em parte, por conta do pessoal do História na Wiki, que eles estão pensando isso é uma coisa legal, como é que a comunidade dos historiadores pode usar a Wikipédia ou a Wikimedia em termos mais gerais, e o Max fez um pequeno vídeo, um wiki relato sobre a experiência da gente, né? E o que eu acho que, para mim, é o resultado, esse sim é um resultado importante, é o, quando, foi uma interessante, quando eu divulguei que eu ia fazer essa fala, né, aqui, uma aluna, uma estudante, postou, retuitou, né, e eu acho que isso aqui é o grande resultado desse projeto, e eu vou ler, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na universidade é o trabalho de edição de verbetes da Wikipédia para a disciplina de História Moderna 2. Está aí um exemplo de que é possível tornar o conhecimento acadêmico acessível para além da nossa bolha. Eu acho que isso é o grande objetivo do projeto, o grande resultado é isso daqui, quer dizer, é uma experiência pedagógica, uma experiência de produção de conhecimento, uma experiência de interlocução, uma experiência da gente pensar a produção na universidade de maneira interessante. Para mim, isso é o grande resultado importante de todo esse processo, tá? Então, mais ou menos é isso. Aqui está a referência do artigo que a gente escreveu e o artigo que eu mencionei da Juliana e também o que fala sobre a experiência do projeto que pede na faculdade Casper Libro, que o João também está ligado a isso e assim por diante. Era mais ou menos isso, eu espero ter sido claro e querendo saber o que vocês acharam e depois Aline e Eloise me corrijam das coisas que eu falei de modo equivocado, por favor, tá? E também contei a experiência de vocês a partir da perspectiva de vocês disso que eu falei. Obrigado, gente. Luiz Felipe, obrigado a você por essa grande apresentação, eu acho que eu digo por todos que estão aqui que eu adorei ver a sua apresentação e saber um pouco mais. Eu já tinha até acompanhado na época, eu que tirei aquela foto no dia que você foi no Neuromate, mas aí é bom ver a apresentação do seu ponto de vista, entender o que aconteceu, qual foi o processo de estruturação de tudo, quais foram as dificuldades e até aquela parte que a gente até conversou na reunião sobre a apresentação sobre pontos críticos, o que pode melhorar também, né? Eu acho que também gostei muito do fato de que você mencionou muito o aspecto da mentoria, que eu acho que é muito importante, acho que é a primeira vez nessas oficinas que a gente fala sobre esse assunto, então também estou curiosa para saber um pouco mais sobre a experiência da Heloísa e da Aline aqui, e aí tem algumas perguntas no chat, mas aí eu vou pedir licença então para a gente seguir para a próxima apresentação para que, né, contêm as duas apresentações, e aí a gente tem a conversa no final com as perguntas e com os comentários de vocês, da Heloísa, da Aline também eventualmente, beleza? E aí então eu chamo aqui o Rafael Peschi, repetindo que ele é professor e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rafael, obrigada por ter tentado apresentar, peço então que você comece sua apresentação, se você puder apresentar. Ah, e só lembrando, gente, para assistir a apresentação do Rafael na tela cheia é só clicar nesse, passar o mouse em cima da tela, da parte da tela que ele está, e aí fixar na tela, né, apertar o botão de fixar na tela. Beleza? Obrigada, Luiz Felipe, e pode começar, Rafael. Obrigada, Rafael, você mesmo. Tá legal, obrigado, Giovana. Obrigado também, Luiz Felipe, por compartilhar a experiência, e todo mundo que está assistindo aí. Eu fico bem feliz de falar um pouco sobre essa experiência que eu tive com a Wikipédia e contextualizar dentro, vamos dizer, do mundo acadêmico, ali do Instituto de Física da URGS, porque a Wikipédia foi muito inspiradora para o trabalho que eu desenvolvi na universidade em relação ao conhecimento livre, onde a Wikipédia é um dos aspectos que eu apliquei, mas ela foi uma inspiração. E o que eu vou apresentar aqui, então, são facetas do conhecimento livre na universidade, da Wikipédia, os instrumentos científicos, onde eu vou falar um pouco de todo o contexto que eu costumo até apresentar para os alunos, para motivar eles a se envolver nisso. Eu começo com uma pequena história da evolução da comunicação, seria uma história da comunicação super resumida. Rafael, desculpa te interromper rapidamente, eu acho que provavelmente porque a gente está vendo a sua imagem na lateral, agora corrigiu, na verdade, acho que era um problema com a minha tela, que eu não estava conseguindo ver a sua apresentação inteira, mas agora resolveu. Qualquer coisa eu posso passar para a tela cheia também. eu acho que na verdade está bom assim, eu acho que era só um problema meu, na verdade, desculpa, gente, desculpa, pode continuar. Qualquer coisa podem interromper para a gente ajeitar aqui a tela. Então, eu entro nessa questão da evolução da comunicação, uma história da comunicação, falo de movimentos de abertura do conhecimento, o Android Pad é um deles, também tem a questão de software livre, hardware livre, ciência aberta, como isso tudo se junta num conceito que a gente usa ali no Instituto de Física da URGS, no Centro de Tecnologia Acadêmica, que é o conceito de hiperobjetos. E, por fim, eu vou falar um pouquinho do programa da Wikipédia na Universidade, onde é a receita que eu apliquei durante os cursos que se envolveram nesse programa da Wikipédia na Universidade. Então, eu gosto de contextualizar esse tema falando de uma evolução da comunicação, seria uma história da comunicação, e está associada até à história da vida na Terra. Porque, se a gente pensar como surgiu a vida unicelular, lá nos primórdios da história da Terra, ou pré-história, ou nem sei se é antes da história, agora estou com um colega que é historiador e vai questionar aqui o que eu estou falando de história ou não. Mas, então, lá no começo da origem da Terra e início da vida, a vida era unicelular. e quando passou a ter vida multicelular, que foi um passo fundamental, querendo ou não, existia uma forma de comunicação entre elas, mesmo que fosse uma questão química de trocar enzimas, algum sinal de que fazia a associação das células perceber a sua vizinha, elas se juntavam para fazer uma coisa um pouco diferente que elas não conseguiam fazer quando eram sozinhas. então, foi um passo singelo, mas que levou aos seres multicelulares. E daí, na história da Terra e da vida, a vida foi por muito tempo muito unicelular. Quando passaram a se agrupar, a evolução tomou outro passo. E a gente teve em pouco tempo, comparando com o tempo geológico, a vida evoluindo para seres multicelulares, mais complexos, animais, plantas, animais, etc. E não dá para desassociar isso a uma forma de relação conjunta entre esses indivíduos mais isolados. Bom, passando bastante tempo, já temos nós, seres humanos, nós aqui, teve fala e escrita. a fala e escrita cada surgimento de uma nova forma de comunicação transforma profundamente a sociedade. Assim, drasticamente, no tempo onde só se falava, tinha que ter as pessoas juntas para se comunicar e tinha uma situações da oralidade, era o tempo oral, da oralidade, que podia sofrer transmissão, modificação com a passagem do tempo, que nem aquela brincadeira do telefone sem fio onde as pessoas perguntavam oi, aqui pareceu que eu perdi a conexão. É, eu acho que caiu rapidamente aqui também, na hora que você estava falando de telefone sem fio, eu acho. Então, sofria pequenas modificações, uma coisa falada, ela pode se transformar com o passar do tempo, quando se tem a escrita, isso já é diferente, o que passa é transformar a interpretação do que está escrito, mas mesmo assim, você tem uma nova forma de se organizar quando tem, por exemplo, leis escritas, você passa a reinterpretar a mesma lei, você pode pensar coisas diferentes a respeito de uma mesma lei, surge a matemática, em função da escrita, e por aí vai, que começou a formar o conceito de como uma sociedade se organiza em leis, matemática, registros de propriedade de terra e etc., então a sociedade passa a se reconfigurar de uma maneira que era impensável antes, como é que se pensaria em registros de nascimento, propriedades de terra enquanto só se falava, era num acordo, no máximo põe uma linha ali, tem um muro, e se concorda que isso acontece de um lado que acontece do outro do muro. Bom, a imprensa veio transformando também isso, com a imprensa os níveis de alfabetização começaram a crescer, porque antes era escrito à mão, os livros eram escritos à mão, então os níveis de alfabetização eram muito baixos, era somente a elite da elite que tinha acesso à alfabetização, acesso a livros, etc., e a imprensa que baixou o custo da disseminação de texto escrito, etc., que também teve impacto também na revolução científica, transformação de compartilhamento de informações de observações do céu, astronomia, tabelas matemáticas, logaritmos, etc., que permitiram que o próprio conhecimento científico também ficasse mais fácil de se disseminar. E, muito recentemente, vamos ver, as escalas de tempo que a gente está falando aí são gigantescas, nas primeiras etapas, e quanto mais adiante aqui fala, escrita, imprensa, elas estão ficando mais curtas, e a gente tem a tecnologia digital que surgiu, sei lá, há 60, 70 anos, ela ainda está, a gente está pretendendo a usar ela, nessa escala de tempo, a gente não sabe usar ela, e o que a gente está fazendo aqui na Wikipedia é justamente aprendendo a usar isso de uma maneira mais inteligente do que seja só reproduzir o que se fazia antes com a tecnologia de comunicação. Nesse contexto tudo, eu gosto de trazer o conceito de tecnologias da inteligência do Pierre Lévy, ele fala da ecologia cognitiva, nesse livro, as tecnologias da inteligência, ele define esse termo, ele fala do meio ecológico no qual as representações, no caso, as representações de conhecimento, de informações, se propagam, é composto por dois grandes conjuntos, é importante distinguir aqui representação de um conhecimento ou de uma informação do próprio conhecimento ou de um sentimento, do que está na nossa cabeça, a gente não consegue passar automaticamente exatamente o que está dentro de uma mente para a outra, a gente tem que codificar de alguma forma para passar para a outra, então tem essas representações, a gente representa uma ideia, um conceito por sinais, símbolos, sons, e passa isso, essa representação adiante. Então, esse meio ecológico onde essas representações propagam é composto por dois conjuntos, as mentes humanas e as redes técnicas de armazenamento, transformação e transmissão dessas representações. E naquele slide anterior, pelo menos na linha de baixo, onde está falando a parte humana, a gente tem uma transformação nesses métodos, nessas redes técnicas de armazenamento, transformação e transmissão de representações. E a aparição de tecnologias intelectuais como escrito ou informática transforma o meio no qual se propagam as representações, resultando que a nossa mente passa a funcionar diferente, a nossa identidade passa, o nosso funcionamento intelectual se transforma completamente. E a questão que tem vindo muito, pelo menos me preocupa e eu penso nessa questão de como maximizar a capacidade de criação e troca de informações entre as mentes humanas. E eu não tenho dúvida que o conhecimento livre é o caminho para isso. Seja que a gente possa passar essas representações, se a gente tem questões de limitação, algum tipo de confidencialidade ou limitação técnica, está aqui um material produzido, mas você não pode fazer cópia, você não pode adaptar ele, ou para adaptar você tem que gastar tanto para poder adaptar, tem que pagar o direito de uso, etc. Você está atrapalhando as possibilidades da mente humana e usar essas ferramentas para passar adiante as representações. então, a gente contextualiza isso do conhecimento livre, incluindo as ferramentas utilizadas para fazer isso, vamos falar de software e hardware, tem a questão de educação aberta, que a educação faça uso de materiais que possam ser usados, adaptados, modificados e distribuídos, ciência aberta, muito amplo esse contexto, esse conceito, se começou a falar de ciência aberta para acesso aberto aos artigos, começou a se incluir acesso aos dados que geraram os artigos, aos programas de computador que foram utilizados para fazer análise dos dados desses artigos, agora está se falando de instrumentos científicos que são usados para fazer os experimentos, os instrumentos então como abertos para a gente poder estudar eles e entender como é que funciona o instrumento e também inovação de código aberto que é vamos inovar e deixar as pessoas criarem em cima e não só utilizarem nosso produto então esse é um ecossistema que envolve a abertura do conhecimento em várias facetas das várias facetas dela um exemplo disso é o nascimento da WWW o World Wide Web que foi desenvolvido em um laboratório de física a origem dele foi no CERN que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear existia um problema um laboratório gigantesco eles queriam eles geravam dados faziam gráficos e queriam distribuir seus resultados para os seus colegas como é que faz isso de maneira mais eficiente a solução do Timbarners Lee foi vamos criar um servidor web cada um pode botar o seu sitezinho publica conforme está gerando os colegas podem acessar os computadores uns dos outros com o que eles tornaram públicos e percebendo que isso era muito importante em 1993 eles colocam isso em domínio público as especificações para se criar um servidor web e as especificações para criar um navegador web que é o que essencialmente é o que é necessário para fazer o sistema de criar páginas e as pessoas poderem acessar então que passou funcionava dentro da internet eles não inventaram internet eles inventaram esse protocolo e esse sistema tornando público quer dizer que qualquer um podia criar um servidor web sem precisar contratar um serviço específico de uma empresa bastava ter um computador conectado numa rede qualquer um podia escrever um software para ler esse site porque a especificação era aberta então eu considero essa uma grande uma grande contribuição para a ecologia cognitiva que moldou a nossa sociedade a nossa internet é assim como ela é graças à abertura que teve esse esse sistema e tem esse bom tem esse livro do Pierre Lévy que ele fala das tecnologias da inteligência é muito interessante esse livro do Manuel Castel que ele aprofunda os impactos da sociedade isso aí no livro a sociedade em rede certamente tem muitas coisas mais modernas atuais que isso veja só 93 vamos lançar vamos possibilitar as pessoas a fazerem sites e publicarem seus sites e daí em 2001 chega um maluco que vai dizer vamos deixar as pessoas editarem os sites dos outros vamos botar um botãozinho editar e vamos criar uma enciclopédia que todo mundo pode editar vamos dizer que isso não vai dar certo bagunça obviamente não foi um passo incrível então Jim Wales que teve essa ideia ele criou a Wikipédia menos que 10 anos depois de ter a WWW no ar bom e é por isso que a gente está aqui a gente está falando da Wikipédia não vou entrar em muitos detalhes que vocês conhecem a Wikipédia mas tem algum ponto que eu acho que merece destaque porque a Wikipédia oferece oportunidade para existar as habilidades essenciais dos tempos atuais por exemplo se tem uma noção de que o conhecimento vem de fora vamos dizer uma visão só vai para a escola para aprender a verdade para receber o conteúdo a educação bancária ela prevalece vai lá para receber o conhecimento a informação ele está fora das pessoas e a gente está aí para aprender o que já está dado e que já é dado a Wikipédia traz a ponto que traz a tona que é a responsabilidade individual essa responsabilidade individual na construção do conhecimento todo mundo faz parte disso na história todo mundo está inserido na história da humanidade sobre como o que que se circula e o que que vai para as próximas gerações a gente tem um papel ativo não é passivo a gente até pode se colocar na posição de passivo mas acho que esse é justamente o problema também evidencia a necessidade de pensamento crítico frente às informações recebidas justamente volta e meia a gente ouve uma crítica à Wikipédia dizendo mas aquilo ali pode estar errado na Wikipédia é verdade alguém pode ter vandalizado um artigo cinco minutos antes chegou lá e tem um não foi revertido tem vezes que fica uma coisa absurda fica por anos até acontece o ponto é que quando uma pessoa vai ler um artigo na Wikipédia ela tem que estar antenada tem que estar um pouco ligada no que está acontecendo será que isso aqui é vamos olhar a fonte etc apenas esse é um exercício que deve estar presente em qualquer fonte que você leia se torna evidente que ali tem que estar antenado mas isso vale para qualquer lugar vai pegar um livro acadêmico pode ser que aquele livro esteja desatualizado teve um erro de digitação ou a pessoa foi tendenciosa num assunto então isso vai valer para qualquer coisa qualquer conteúdo que é consumido e ao mesmo tempo oferece espaço de discussão sobre o que é a verdade o que é um fato qual é a fonte isso é opinião não é então esse é um espaço rico para se discutir sobre isso e eu acho que a questão de fake news se espalhando por aí a gente está vivendo na era de desinformação ao mesmo tempo que a era da informação a gente está com o máximo de desinformação também circulando por aí esse é o tipo de discussão que é importante para esclarecer essas ações a questão sobre informação verdade etc então eu gosto muito da Wikipedia para esses pontos também indo além da Wikipedia conhecimento aberto está envolvido na ciência cidadã por exemplo em 2011 teve um terrível terremoto com maremoto e foi seguido ainda de um acidente nuclear lá em Fukushima no Japão e na costa leste do Japão teve uma usina que realmente teve problema no sistema de refrigeração e ela entrou em meltdown fundiu o núcleo radioativo e se espalhou a radiação e ao redor ali as pessoas falaram e agora o que a gente faz para onde é que a gente vai a comida está segura onde é que está chegando essa radiação um monte de organização internacional chegando em cima o governo a empresa etc e as pessoas tinham muito poucas informações do que estavam acontecendo botavam a área de exclusão mas e aí é seguro beber água da torneira em Tóquio como é que está isso como é que está essa questão e um um pessoal se juntou e desenvolveu um contador Geiger de baixo custo começaram a espalhar por aí as pessoas andando de carro de bicicleta coletando dados alimentando que seria uma wiki de dados seria a wikipedia para coleta de dados e montaram esse mapa de distribuição de radiação aqui está a região do do acidente aqui tem raios se eu não me engano aqui é 10 quilômetros talvez não dê para ver na transmissão mas aqui tem um raiozinho que eu acho que é 10 quilômetros aqui é 20 e aqui tem uma terceira linha que é 30 quilômetros e se eu não me engano eles tinham feito uma zona de exclusão onde todo mundo tem que sair de um raio de 10 quilômetros ao redor da usina e aqui ficou claro que a distribuição de radiação era bem fora não era condizente com essa situação simples de um raio tinha regiões dentro do raio de exclusão que eram bem mais seguras do que regiões fora do raio de exclusão dependendo da dinâmica meteorológica da região então esse foi um caso onde as pessoas com acesso a uns recursos baratos mas bem organizadas elas conseguiram se informar mais rápido de que as instituições grandes com recursos como a agência internacional de energia atômica o governo do Japão a própria empresa eles estavam digamos focados num aspecto mas não conseguiram deixar as pessoas ao redor próximas então o pessoal que desenvolveu isso tem aqui a SafeCast o site deles e eles foram destaque aqui está no blog de 2014 já uns 3 anos depois eles foram parar na IAEA que é a agência internacional de energia atômica eles foram nesse encontro de segurança para apresentar o SafeCast porque de uma certa maneira eles fizeram com poucos recursos o que as próprias grandes empresas as grandes instituições não conseguiram então a gente vê essa noção de conhecimento aberto chegando e causando impacto em outros lugares uma questão aqui de importância fundamental então a gente vê Rafael só um minuto Oi desculpa te interromper só para avisar que nós já temos 20 minutos tá, tá bom eu já estou chegando na parte do beleza então essa parte de instrumentos científicos está destaque ontem um feature da Nature aqui 17 de novembro de 2020 falando das tecnologias faça você mesmo como democratização da ciência aqui um artigo mais antigo na Science 2012 daí tem exemplos de hardware aberto do próprio CERN fazendo instrumentos de altíssimo nível também lançando tudo aberto com desenhos tudo livre para uso e a gente usa um conceito no Centro de Tecnologia Acadêmica da URBS então que busca juntar tudo isso é o conceito do hiperobjeto que é o conceito utilizado no CTA que são instrumentos científicos educacionais ou industriais seja lá o que for que junta o mundo digamos da documentação livre software livre e hardware aberto e livre ele integra os distintos movimentos de conhecimento livre tem alguns exemplos aqui de sistemas de aquisição de dados uma frezadora para fazer placas de circuito impresso uma máquina CNC detector de raios cósmicos para a ciência cidadã tudo usando esse conceito de integração de tecnologias livres para todos os aspectos sobre a Wikipedia na universidade aqui eu apresento alguns cursos que eu tive envolvimento que foram três cursos que eu fui professor e envolvi os alunos para contribuir para a Wikipedia desde 2012 teve o curso de física geral três é um curso para engenharia tiveram algumas edições depois eu posso mandar o link aqui o pdf está com o link eu posso mandar o pdf também tem todos os links das edições do curso essas últimas quatro edições desse curso as páginas em si se perderam a Giovanna me explicou que teve uma mudança em função de um módulo de segurança a gente tem acesso apenas às páginas de discussão que é onde tem a parte mais interessante mesmo curso de instrumentação física e os métodos computacionais aplicados à licenciatura nesse ano também em função do do Covid a gente acabou não conseguiu o semestre ficou mais curto os alunos até chegaram a criar conta a Giovanna até apresentou um pouco da Wikipédia para eles mas a gente não conseguiu encaixar a gente não conseguiu se encaixar nesse novo no cronograma ficou muito apertado mesmo uma pena uma pena mas eu vou apresentar qual foi a receita que eu usei nesses cursos aqui a estrutura da atividade envolvia os alunos estudando a Wikipédia e fazendo uma proposta de edição vão estar na página de discussão mesmo do curso eles falavam o absorve quero editar esse arquivo por tal e tal razão vamos ver depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhes eu faço um feedback digamos se está ok se está faltando alguma coisa eles implementam a proposta ou elas enviam um relatório só para só para marcar que terminou eles fizeram revisão da atividade eu vejo o que eles fizeram e era basicamente esse o ciclo que se passava para cada para cada rodada eles recebiam um modelo de proposta de edição estava na página de discussão que eles enviam a proposta informando o título em tema relacionado ao curso o título do artigo o verbete e não o título da proposta o nome do usuário um parágrafo descrevendo criticamente o estado atual do artigo para eles justificarem porque é preciso de uma intervenção caso não exista o artigo justificar a razão para sua criação porque cabe na Wikipedia os critérios de notoriedade etc tinham que avaliar isso um ou dois parágrafos escrevendo a sua proposta entrar em mais detalhes o que vai ser feito vai criar as sessões quais são as referências que você vai adicionar vai fazer figura vai adicionar figura vai revisar um trecho específico então eles tinham que dizer o que eles queriam então após a análise da proposta eles são notificados na parte de discussão o meu parecer assim dizer está ok muda isso aqui isso aqui não está bom não etc e também tinha um modelo de relatório que era bem simples basicamente nome de usuário link para o verbete descrição das modificações listas de fontes e a data da primeira edição que fez no no verbete então isso me ajudava a organizar isso aí era mais para me organizar em quais artigos o verbete olhar um período de tempo para buscar as edições e também não ter que olhar os artigos que os alunos acabam só se propondo que não era atividade obrigatória não estava no plano de ensino então era uma atividade opcional então eles não eram obrigados a fazer muitos acabavam fazendo a proposta mas não acabavam implementando então eu não ia buscar não ia procurar um por um e a partir desses relatórios ficava um espaço de organizar vamos dizer avaliação então por exemplo aqui só um um caso deficiência termodinâmica no curso física 3 6 de 2015 2 segundo semestre de 2015 então teve a caroline aqui que apresentou eu nunca pedi para eles criarem citarem seu nome eles podiam fazer anonimamente como eles preferissem antes de criar seu nome como quisessem então a caroline aqui apresentou um parecer sobre o o verbete eficiência termodinâmica resumiu o que ela queria fazer então vamos entrar aqui na parte técnica falou onde é que ela ia se basear tal livro e tal e minha resposta foi a proposta está aceita eu atribuía daí na lista na tabela do curso o verbete ao aluno e fiz uma sugestão de incluir um resumo do que ela fez num outro verbete o verbete máquina térmica que ela mesma tinha apontado que estava eu pontei talvez tu possa já que está fazendo todo esse trabalho no verbete tu pode botar uma frase nesse outro faz um link para ela e em seguida depois de fazer o trabalho ela me enviou esse relatório então tudo está registrado nas páginas de discussão algumas observação observações no começo principalmente nesse curso aqui de física 3C que foi envolvida por vários vários semestres no começo era relativamente fácil dos alunos encontrarem verbetes para atuar vamos dizer uma cadeira que tem tinha dois temas principais que eram possíveis de se envolver que era termodinâmica do nível de aluno de primeiro ou segundo ano de engenharia e ondas parte de onda e depois de algum tempo ficou bem mais difícil para eles escolherem os artigos porque foi passando o tempo os artigos foram melhorando nessa área e eles tiveram que começar a buscar coisas mais aplicações daquele tema em outra área então ficava um pouquinho fora do que eles tinham direto no livro que eles estavam estudando então isso é muito legal porque a gente vê a gente viu a evolução da Wikipédia nesses tempos ao longo desse tempo a gente viu estavam num certo nível antes desse programa e depois do programa os alunos realmente melhoraram esses assuntos na Wikipédia mas então também a continuidade a longo prazo precisa de outro modelo de atividade não dá para fazer isso para sempre porque num curso só que você tem quatro, cinco tópicos que vai ser apresentado logo o mais óbvio fica mais já fica completo teve o papel também dos monitores no caso não foram monitores da universidade foram os embaixadores online que ajudaram bastante teve dois tipos de de embaixadores online teve bastante gente da Wikipédia mesmo que se voluntariou da comunidade de okpedista já estabelecida que acabou fazendo esse suporte técnico ajudar os alunos a importarem uma figura etc e também teve um fenômeno que muitas vezes os alunos de um semestre eles fizeram continuar como embaixadores para os alunos do semestre seguinte então isso foi observado também e o pessoal gostou de fazer e se dispôs a ajudar os colegas do semestre seguinte então acho que teve uma meia dúzia de casos de alunos que se envolveram dessa maneira e agradeço a atenção estou disposta disponível para as perguntas Rafael muito obrigada pela sua apresentação foi muito bom entender também outros outros aspectos da comunidade de conhecimento livre que até eu que sou ativista dessa área não conhecia então muito obrigada por essa apresentação e obrigada por ter apresentado também os seus projetos e programas de educação com a WIC é uma pena que aquelas páginas não estejam mais disponíveis como eu te falei teve aquele problema mas tem outras páginas do Rafael de projetos do Rafael que estão disponíveis que vocês podem dar uma olhada também Rafael eu peço que você depois deixe aqui no chat ou até me passe depois que eu deixo lá no Slack para o pessoal que eu acho que eles vão gostar de ver e aí agora eu queria passar como a gente está com o tempo um pouquinho apertado passar para as perguntas eu vou começar então com as perguntas para o Luiz Felipe e depois para as perguntas do Rafael então o Felipe perguntou deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidamente para tirar para eu ver a tela inteira pronto o Felipe Lima perguntou professor há um tempo não há um interesse em editar verbetes sobre história recente como lidar com o conflito e o viés como vocês interpretam o princípio da neutralidade da Wikipédia é possível ser neutro em história essa é uma pergunta então para o Luiz Felipe você consegue responder essa pergunta eu respondo uma por vez então não sei o jeito que você achar melhor não sei se você já chegou a ler as perguntas eu dei uma lida aqui mas eu posso responder então essa então interesse na verdade não especificamente nas disciplinas de história moderna porque a história moderna as emendas da história moderna tratam do século XV ou XVIII então a gente esse recorte que a gente faz a questão da neutralidade da Wikipédia eu diria que é impossível ser neutro em qualquer coisa mas eu acho que a neutralidade da Wikipédia é de outra ordem na verdade é de você referenciar a informação de você colocar as posições que existem etc e isso é o que os verbetes a gente tenta fazer que é bom quais são as discussões historiográficas os debates historiográficos que existem que são reconhecidos pela comunidade científica pela comunidade acadêmica e etc que não são negacionistas que não são terraplanistas que não são fake news que não são mentirosos e que você e você coloca o debate isso é uma coisa que a gente sentiu olha veja o debate historiográfico o ponto no qual o debate historiográfico está e tratem de colocar isso no verbês ou seja os grupos tentaram buscar então essas interpretações essas leituras sobre este evento e eu acho que isso inclusive é da prática da própria escrita historiográfica dos historiadores e das historiadoras acho que isso a gente faz normalmente e obviamente o que não foi feito no verbete é dizer qual é a posição que o grupo acha que é a mais correta nesse sentido bom essas são as posições que existem e pronto foi esse um pouco o exercício que foi feito agora negacionismo não existe negacionismo a gente não tem que colocar num verbete na Wikipedia a não ser que seja um verbete que seja falando o que é o negacionismo mas o negacionismo não é não é informação negacionismo não é mentira nesse sentido mais ou menos isso sou um pouco positivista mas eu acho que nesse aspecto a gente precisa ser positivista mesmo não sei se eu respondi a pergunta do Felipe eu acho que sim não sei se ele quiser comentar no chat mas eu eu pessoalmente acho que sim eu até segui para a próxima pergunta já que também é para você então do professor do Alessandro que também faz um projeto de educação muito interessante ele pergunta Luiz sobre a atuação diferencial dos grupos duplas você chegou a experimentar alguma espécie de troca de componentes dos grupos duplas ou mesmo do verbete durante a atividade se sim como foi essa experiência se não como vê essa estratégia não Alessandro o que houve alguns grupos foram esvaziando em que sentido os alunos ao longo do semestre ainda existem do curso trancam ou simplesmente abandonam então grupos que tinham 10 alunos terminaram com 6 5 né isso significou uma sobrecarga de trabalho e assim por isso mas não houve esse do intercâmbio eu na verdade nenhum de nós acho que pensou muito nessa questão de troca de componentes o que ah não houve uma coisa assim que aí teve um grupo que se desfez ou eu estou confundindo com outra disciplina agora eu estou na dúvida eu acho não teve um caso que foi um grupo eram 8 e de repente havia 3 e as pessoas não iam dar conta e aí o que a gente fez foi pegar esses 3 e redistribuir em grupos que ainda havia espaço num momento específico foi isso acho que isso foi o máximo mas não pensado como uma estratégia pedagógica mas sim uma solução no problema que se apresentou então foi nesse sentido é bom e aí em seguida o João Alexandre Peixans que pergunta Luiz ou melhor fala Luiz obrigado pela apresentação e aí depois ele pergunta como você situa a experiência que apresentou nos conceitos que usamos tradicionalmente entre aspas seguindo a sua acepção docência extensão pesquisa e inovação então como eu situo eu acho que ela é a experiência ela trabalha com aspectos de uma introdução ao que é pesquisa porque tem esse pedaço da pesquisa e eu acho fiquei contente de ver no chat o pessoal falando que gostou de ter falado que a biblioteca é um espaço central e eu acho que a biblioteca infelizmente nas universidades brasileiras não tem um espaço merecido quer dizer a biblioteca deve ser o centro da universidade quer dizer a universidade deve ser pensada da biblioteca para fora então eu acho que a biblioteca e é que eu estou pensando a biblioteca no sentido mais amplo possível não só a biblioteca fisicamente mas a biblioteca como um repositório que organiza a informação então acho que isso isso deveria ser não só um espaço dos livros mas que organiza a informação a política de informação deve ser pensada a partir da biblioteca mas isso isso é um problema que as universidades brasileiras estão muito longe de começarem a discutir de fato na verdade e que eu acho que é um problema central mas então eu acho que teve essa questão da pesquisa que foi uma experiência prática eu acho que isso foi muito bom e da biblioteca o que tem na biblioteca como é que eu uso a biblioteca como é que eu encontro as coisas na biblioteca e etc e também trabalhar com pesquisa em bases de artigos usar o portal dos periódicos da CAPES aprender que tem que instalar o VPN para poder acessar de casa ou proxy conforme for e assim por diante então acho que isso foi foi muito claro da docência eu tenho a impressão que isso não ocorreu no sentido da gente na verdade e da equipe de monitoria que eu acho que é uma coisa legal do trabalho da monitoria que o pessoal acaba aprendendo um pouco como é que é a cozinha de se montar um curso pensar um curso eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu tenho a impressão que para nós os docentes é importante porque a gente acaba tendo um trabalho mais ligado aos estudantes mesmo quer dizer ou seja você tem que acompanhar você tem que estar com o grupo você tem que dialogar mais tira um pouco dessa relação de professor transmissor de conhecimento que vai lá e fala eu acho isso bastante interessante em termos de inovação eu acho que talvez tem inovação em termos dos processos pedagógicos de ensino eu acho que isso pode ser uma coisa interessante a gente pensar o que é o ensino como é que se ensina no caso de história em nível superior então acho que talvez valesse uma reflexão sobre isso isso a gente a gente não conseguiu fazer a gente não conseguiu sentar e pensar em que até que ponto isso muda o modo de ensinar eu acho que aqui talvez tivesse um espaço para a reflexão que a gente não conseguiu fazer não teve perna a gente não conseguiu fazer essa reflexão ainda não sei se eu respondi as perguntas do João o primeiro do João acho que sim eu vou até incorporar a pergunta que a Eva fez agora então como usar a biblioteca procurar por bibliotecários da instituição e aí até antes de você responder eu até queria fazer um adendo que nós dentro das plataformas WIC nós temos paralelamente aos projetos e programas educacionais nós trabalhamos com o universo que chama GLAM WIC que são iniciativas GLAM WIC que são o acrônimo em inglês para galerias bibliotecas arquivos e museus justamente para eles disponibilizarem os seus acervos de forma aberta nos projetos WIC para que eles possam justamente servir como base como conteúdo e referenciar aquilo que a gente está tentando construir o conhecimento e o conhecimento livre que a gente está tentando construir nas plataformas então acho que talvez nesse sentido também é muito interessante acho que acertem aqui presente algumas pessoas justamente da parceria GLAM WIC que o WIC Movimento Brasil tem com as bibliotecas da USP então nesse sentido também é muito interessante a Estela estar aqui já teve uma oficina se não me engano a terceira oficina que foi justamente sobre bibliotecas e educação e teve a do Museu Paulista também e teve a do Museu Paulista exatamente bem legal exatamente bom tem mais uma pergunta só que é da Diana que já saiu mas aí eu acho que eu vou fazer de qualquer forma ela perguntou vocês não pensaram em propor como atividade a tradução de verbetes obrigado Luiz por ter falado que minha câmera estava desligada que eu não tinha percebido a gente não pensou a gente não pensou em fazer tradução a gente sugeriu que eles olhassem os verbetes que houvesse em outras línguas mas não como não como parte do projeto inclusive inclusive porque eu acho e aí talvez um pouco uma questão que o Lucas Pianta coloca porque eu acho que a gente tem que produzir conhecimento a partir daqui e eu acho que essa tendência masculina branca europeia se a gente ficar só na tradução a gente vai estar um pouco reproduzindo isso ainda mais porque as nossas turmas lá na Unifesp elas se eu não estou equivocado elas são majoritariamente formadas por mulheres com uma presença grande de pessoas afrodescendentes LGBT etc etc então nós somos uma universidade que está na periferia a gente está na periferia de Guarulhos então eu acho que produzir não do zero mas produzir a partir da pesquisa das turmas eu acho que vale a pena eu acho muito mais interessante do que simplesmente traduzir inclusive porque a tradução ela implica vieses eu acho que isso não sei é um pouco também respondeu um pouco o que o Lucas está propondo essa pergunta do Lucas é algo que acho que acompanha tudo que a gente tenta pensar nos projetos daquilo daqui para frente porque de fato a gente entende que esse é um problema muito latente claro pode fazer Valério pode fazer eu sou Valério e sim eu sou Valério aqui da UESC em Lhéus e eu também sou professor como o Luiz e o Rafael e eu tenho uma pergunta para eles que é uma inquietação geral como que eles veem a retenção eu vou usar essa palavra bem forte a retenção de todo esse pessoal que foi aluno de vocês tanto do Luiz quanto do Rafael porque a gente tem muitos alunos mas poucos evoluem como a Giovana hoje que é agora vai ser a nossa brasileira na Wikimedia Foundation então a Giovana na verdade é um exemplo que a gente queria ter mais Giovanas mesmo com todos esses alunos como é que vocês tem essa questão da retenção vocês tem alguma Giovana lá como João para exibirem olha essa foi minha aluna deixa eu ver se eu entendi Valério em relação quanto dessas estudantes e desses estudantes viram Wikipedistas e participam é essa a questão? eu não faço a mínima ideia e assim isso exatamente é e eu na verdade nunca me passo pela cabeça é isso professor se me permite por favor não sei dizer não sei dizer Wikipedistas em si mas eu tenho dois colegas que inclusive um deles foi monitor do programa História Moderna né e foi monitor desse projeto da Wikipédia e esse enfim um outro aluno que também que são meus amigos que inclusive que esse outro aluno foi aluno desse projeto da Wikipédia que se juntaram e lendo o livro Estado Revolução do Lênin decidiram atualizar o verbete do Estado Revolução então assim não não diria que temos uma Giovana mas diria que foi um trabalho assim tão bem feito tão bem pensado que nos leva a ter vontade de simplesmente falar não então nas minhas férias eu li um livro aqui vou fazer vou atualizar o verbete então e eu acho que quando isso acontece que a gente para pra pensar que tipo caramba isso é um projeto de extensão né essa é a extensão é assim que chega né então não temos uma Giovana mas foi uma iniciativa muito bacana Rafael você tem algum exemplo também ou não tem também porque acho que o não ter também fala eu acho eu não tenho uma estatística para dizer o que eu já fiz foi voltar e meia olhar entrar nos perfis dos alunos que já editaram nesse programa e acompanhar a maioria a maioria acaba fazendo só as contribuições no curso e não vejam atividade na sua conta essa seria a grande maioria alguns casos tu vê que eles usam de novo depois de alguns dois anos acabam usando mas a estatística mesmo só avaliando a maioria criou sua conta para o curso mas como como continuar como equipedistas não sei dizer é nesse ponto eu acho que eu concordo muito com o comentário que o João fez aqui no chat que quem precisa ser retida é o docente o bibliotecário porque são essas pessoas que acabam trazendo outras pessoas elas têm contato elas têm o contato com os alunos em si e conseguem trazer outras pessoas mas eu também acho que acaba que tem um fator que acaba também aumentando esse aspecto que às vezes é um pouquinho com relação ao curso eu vim de um curso de jornalismo aliás as pessoas estavam extremamente conectadas nesse aspecto comunicacional que queriam escrever que queriam de certa forma tem esse aspecto no jornalismo de querer ter a sua voz ouvida de querer fazer parte de uma comunicação maior eu acho que isso acaba sendo muito compatível com o iPad desperta esses interesses acho que história também vai um pouco nessa linha mas não tanto na comunicação em si mas do lado da historiografia eu acho que cursos de humanas acabam tendo um pouco mais talvez um pouco mais de retenção não sei isso é uma coisa que eu falo do topo da minha cabeça que ela não tem fontes não tem referências para mas que talvez eu veja uma tendência na experiência que eu vi nesses últimos anos mas enfim eu não sei se alguém mais queria fazer mais algum comentário sobre isso também que aí eu queria fazer mais algumas perguntas para o Rafael que estão aqui no chat bom eu vou fazer aqui a próxima pergunta qualquer coisa vocês deixam também no chat que a gente vai conversando mais o Felipe Lima pergunta professor Rafael você conhece alguma definição mais formal sobre informação na Wikipedia a informação sofre uma transposição então eu pergunto o que estamos o que é que estamos fazendo ao editar a informação na Wikipedia Oi Felipe bom eu não eu não fui investigar como é que são as definições de informação eu não saberia te responder a primeira pergunta não tem uma definição mais formal eu uso ela pensando nas informações que estão codificadas que eu uso no dia a dia seja uma coleta de dados relatórios técnicos artigos científicos ou obras intelectuais artísticas e etc mas eu diria que isso não é uma definição formal pensada certamente existe um ramo epistemologia que vai estudar isso de maneira mais profunda eu não saberia te dizer então pergunta o que estamos fazendo ao editar a informação na Wikipedia eu acho que tu está bom se tu vai editar um artigo que já existe tu está modificando a maneira de uma informação estar representada ou tu vai modificar a maneira que ela está sendo expressa ou tu vai adicionar coisas novas ali mas de novo eu não saberia como relacionar isso como um conceito formal de informação mas tem um ponto a questão da autoria que é isso que é interessante quando tu está mexendo na Wikipédia quem que é o autor da Wikipédia quando é uma coisa que a gente está acostumado esse aqui é o meu livro o livro de tal pessoa que a gente está muito presente na academia porque isso vai com o teu currículo e se tu tem um artigo científico conta tanto agora se tu editou um artigo na Wikipédia não vai para o teu lápis assim ó pesquisador um lápis MPQ porque editou mil artigos na Wikipédia não não funciona assim então tem essa autoria porque está difundida ela é ela é diluída na Wikipédia tu não tu é dono daquilo porque é de todo mundo tu é autor da Wikipédia porque todo mundo é autor mas não é só teu tem mais uma pergunta Rafael que é do João Alexandre de Pechanski também aí ele fala Rafael no hiperobjeto tal qual o apresentou não há referência de fusão livre no sentido de criar de criar formas abertas de transmissão e comunicação de conhecimento é basicamente isso que faz a Wikipédia por não ser um espaço de pesquisa desculpa de pesquisa inédita como você avalia a difusão aberta que me parece ser ortogonal ao ambiente que você descreveu deixa eu ver aqui eu não acho que o conceito de hiperobjetos ele ele não não esteja incluindo a questão de difusão do conhecimento até na verdade foi o conceito criado por nós justamente embasar isso e a analogia desse conceito é com o hipertexto onde o hipertexto tu tem links que te ligam aos outros aspectos tem as outras mídias o hipertexto ele é ele não é só texto ele tem vídeos ele tem sons ele tem tudo que a gente consegue fazer para um navegador ele está dentro de um hipertexto e a transposição desse contexto vai para o hiperobjeto na forma que ele tem essas ligações com outros aspectos dele por exemplo ao design do próprio instrumento se for um equipamento digamos um equipamento eletrônico programável tu tem acesso por um link que pode ser um link virtual um link por QR Code te leva o código fonte do programa que roda dentro daquele dispositivo ao desenho de engenharia dele ao ao manual de uso então nesse contexto ele está tão ligado à difusão quanto ao hipertexto o hipertexto ele é por referência aquilo que tu está ligando com outras coisas e no momento que tu encontra um link quebrado tu olha aqui está falhado se tu clica num link vai dar página não existente site não encontrado é quebrou o hipertexto e quando a gente procura uma ligação no hiperobjeto que é o conceito idealizado e não encontra o código fonte de alguma coisa daí olha aqui ele está quebrado não é um hiperobjeto para cá e os detalhes desse conceito pode ser encontrado no capítulo eu acho que o capítulo 8 desse livro aqui que está citado eu mandei no link da ciência aberta dos hipertextos aos hiperobjetos num livro chamado ciência aberta questões abertas acho que é o capítulo 8 onde foi apresentado daí tem esse paralelo aí tem um pessoal que já usou para fazer tem umas teses doutoradas utilizando esse conceito para para enriquecer essa discussão também posso te apontar para outras referências que acabaram usando esse conceito eu acho que o João já está falando aqui que ele vai que ele entendeu que ele vai dar uma olhada e obrigada pelo link também também vou dar uma olhada aqui vou baixar para ler e aí gente eu peço desculpa por estar correndo um pouquinho mas é que a gente já passou do nosso horário e as pessoas estão saindo um pouquinho porque já passou do horário tem outras reuniões e aí eu queria que tivesse sobrado espaço para a gente conversar com a Aline e com a Heloísa sobre a experiência delas até deixo o convite para vocês aparecerem talvez na próxima oficina para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e falar como que foi a experiência de vocês é raro a gente ter a presença não só dos professores mas dos alunos deles e ainda mais monitoras nesse ambiente mas agora eu vou ter que encerrar porque a gente realmente está chegando ao fim e a gente precisa terminar com determinado tempo gente Rafael e Luiz principalmente vocês dois muito obrigada pelas apresentações eu acho que eu digo por todos falo por todos que foram ótimos nas apresentações que eu aprendi muito com vocês hoje e é isso até a próxima vamos continuar conversando pelo Slack por favor se vocês puderem olhar a brochura também o Espécie de Aza eu agradeço enormemente então é isso gente muito obrigada obrigada tchau tchau prazer hein obrigado Giovanna prazer Rafael obrigado pela apresentação gostei muito obrigada a vocês tchau 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 galera até a próxima